Olá galera, aqui é Ronaldo, já foi a minha galera Trazendo pra você aqui a continuação de Battlefield 1 Começou o acesso antecipado que possui o passe-prevo de Battlefield 1 Pode começar agora Início Expansão preso, blá 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 Não quero nada disso Quero continuar aqui com vocês A campanha de Battlefield 1 Aqui diretamente do Twitch TV E depois será disponibilizado para o Youtube Então você que não está inscrito no canal, se inscreva Deixe seu like maroto Ajuda na divulgação do canal Para poder estar trazendo para vocês aí vários vídeos E a gente que é mais pobre Pode sim Estar trazendo aí para vocês, ok? Tudo bem, só canais grandes aí tem Tem as suas, mas aqui os pobres também tem o seu, né? O meu avô lutou na guerra civil americana Antes da minha partida Ele disse o que precisava fazer para sobreviver Mas nada teria me preparado para o que eu presenciei Novas máquinas bélicas Como os tanques Eram capazes de transformar o campo de batalha da noite para o dia Por sorte A maioria dos tanques estava do nosso lado A maioria Tá bem, né, mano? É só uma situação assim, Joe Tá ligado? Tá ligado? Vamos lá Terreno desconhecido guia o Black Bass Pela floresta de Baurulau Vou continuar, vou continuar de onde eu parei, lembra? E vamos aí, transmitindo ao vivo aqui Do Twitch TV Deixa eu perceber aqui que o meu áudio tá bom, né? Na verdade O áudio sempre do... Porque aqui, galera, eu tô usando o Kinect, né? Pra fazer essa transmissão Às vezes até por isso eu não tenho Como fazer no Playstation 4, por exemplo Eu querer Gravar um vídeo com a minha imagem Porque eu não tenho toda... Eu não tenho a câmera, né? Nem dinheiro pra comprar a câmera Eu já tava procurando lá no Mercado Livre Duzentos reais uma câmera daquela Vamos todos avançar inteiros, hein, Edwards? Se tiver problemas Estaremos logo atrás de você Então Aqui, pelo menos no Xbox e no PC Eu consigo usar o Webcam E o Kinect Mas... Playstation 4 Infelizmente eu não vou conseguir mostrar a minha cara A não ser que eu faça streaming Pro PC e grave lá diretamente Olha Eu sei que é pedir demais Mas o trabalho precisa ser feito Encontre um caminho pela floresta Na área de combate Até que o jogo tá muito bem... Olha, olha O ídolo Galera, é o vivo Eu vou espirrar Alergia Meu Deus, deixa eu ver aqui em São Paulo Alergia Vem Nossa, velho Nossa, que horror Já vou chegar descendo bala, velho Mano, né E outra Eu perco o personagem, cara Ou não? Vamos esperar por aqui Você sabe o que fazer, Edward Sério, David Agora vai, Edward Cara, o personagem Morre Merda Aí você fica perguntando Como é que os cara Estão atirando aqui Estão atirando aqui, caramba Chato Pera Hum Pera Sol Pera O que é isso? E aí mano, morreu todo mundo, é? Não está vendo quando atiram no tanque? Aqueles são os mesmos alemães nos quais você deveria estar atirando. Eduard, o Bess precisa de reparos. É, eu acho que eu vou usar isso aqui. O que precisa de reparos? Dê uma olhada na Bess enquanto temos tempo. Pode. Ela precisa de reparos. Tá, mas eu não consigo. Ele aparece o RT, mas se atira. Eu vou fazer isso, meu Deus. Só fingir que está trabalhando. Estou passando pelos arames. Não enxergo porcaria nenhuma. Eduard, para a frente dos guias. Não se distancie muito. 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 Eu vou fazer isso. Ah, já existia silenciador, é? Ah, já existia. Ah, já existia silenciador, é? Cidão, caralho! Ah, cadê os caras, velho? Ah, cadê os caras? Ah, cadê os caras? Ah, vamos lá, maldição! Tome jeito, estamos contando com você para nos levar para o outro lado. A MES está bem castigada. Pegue a sua parte de ferramentas e faça o que puder. A BOCA! Bom trabalho! Tome cuidado! Nós vamos lidar com isso! Não tira na sua cabeça! Não enxergo porcaria nenhuma! É cego! É cego, maluco! É cego! É cego! É cego! Ah, tem um field! Uau! A mãe, velho! Tome! Tome! Ah, gosta de si! Outro! Tome! 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 Mano! Tome! Horrível para fazer guerra, velho! Gritante! Gritante, velho! Gritante, limpe o caminho para nós de novo! Vá lá! Lascar, maluco! Sai dessa bagaceira aí e mete seus caras para... Mete sua cara lá para dar tiro. Está dando hora e é fácil. O que você tem tá bolado aqui? O que você tem que ter uma parede? A Grandma vai? Vamos lá. Vai. Resposta. Vá, vai! Problema. Giro! Tem um martelo que não dá pra matar os caras. Olha! Olha! Certo, filho. Estamos todos cansados. Mas preciso que você siga em frente e limpe o caminho para nós de novo. Vai lá! Cara, tá irritante isso aqui. Cara, tem o que? Olho biônico? Olho biônico? Olho biônico? Olho biônico. Só pode, velho. Irritante, cara. Que negócio mais irritante. Certo, filho. Estamos todos cansados. Mas preciso que você siga em frente e limpe o caminho para nós de novo. Caramba, eu também fico nessa tosse. Não morro. Não acontece nada, velho. Ou morre ou morre. Aí não acontece nada. É irritante também. Certo. Eitado, mano. O jogo é mó mentiroso. Olha, não para de tossir. Erdo. Ah, agora funciona, né? Eu pedi. Vou poder virar. Eu não era. Es queira. Seu chão. Gente. Pegue-se com o cão, velho. Ei! Ainda é isso, idiota! Sai, 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 sai! Puta, eu não consigo sair! Mano, que coisa mais de idiota, gente! Sai! Idiota, simplesmente, não sai! Ele entrou no bagulho e atirou, mas não consegue sair. Que esquina velho! Não tem caixa de arma! Cadê as caixas de bala, mano? Mano, que irritante, velho! Que irritante, que irritante! Como você não consegue sair do local? Ah! E aí Fala! A gente vai destruir! O que é isso? O que é isso? Olha esses alemães, não vejo ninguém, velho. Bicho, slowdown? Mano! Quem disse que ia buscar avançar? Certo, filho. Estamos todos cansados, mas preciso que você siga em frente e limpe o caminho para nós de novo. Vá lá! Que tamanho, velho! Quem disse? Mano! Nossa, velho! Bem, bem, bem irritante, bem irritante. Muito irritante, vocês não tem ideia. Cara, como isso irrita, velho. Primeiro que você não enxerga nada, né? Você eu não enxerga só. O que é isso? Pronto, mano, tá igual um idiozinho. Anki é podre, né? Ele vai passar aqui desse jeito, pô. Ele vai passar aqui, pô. Ele vai passar aqui, pô. Ele vai passar aqui, pô. Pergunta, você tá atirando em quem, meu amigo? Tem ninguém ali. Ele vai passar aqui. Preciso que você cuide da retaguarda. A Bess levou uma surra. Quase a perdemos. De acordo com o mapa, nós devemos sair dessa maldita floresta em breve. Nós precisamos atravessar essa ponte. Na ponte! Alemães! Mostrem pra eles! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Sim, mas entrar como? O cara está querendo é isso aqui, mano? A gente já não tem como diminuir esse granulado, não? Uma divisão aberta... É o Assassin's Creed, velho... É isso aí? 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 Olha que treta, mano! Olha que treta, mano! Olha que treta, mano! Ok! A galera estava vendo o meu gato lá, olha aí! Olha que treta! Olha que treta! Tomara que esse imbecil tenha uma inteligência artificial limitada! Vai ser o primeiro a morrer! Olha que treta! 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 Ah, não! Ah, não! Olha, aqui é só passar um negocinho e já era, mano! Ele não deu para os caras, tem alguém aqui dentro! Cadê as caixas de munição, né? Não! Cadê que é tudo de novo? Vocês querem ver que é tudo de novo? Não! Vamos! 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 Poxa! Vamos! 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 Eu tô achando o game muito escuro, cara! Eu tô achando o game muito escuro, cara! Ah! Eu tenho um monitor aqui, que ele arruma os níveis de preto e também tem uma opção que dá para você enxergar melhor, mas não tá adiantando não, deixa eu dar uma... Entra! Entra! Isso porque estamos nessa juntos! Muito bem! Encontra as peças! Coloque o tanque para andar! Não morra! Não se preocupe não, eu tenho 300 vidas, eu tô sempre voltando no tempo! Não é doente! Não! Não é doente! Não é doente! É uma boa troca de arma! Então ai gente, só um minuto, ao vivo é assim mesmo. Oi povo, sou eu. Um safadinho. Ah que safado. Um safadinho. 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 Para! Vocês ali foram algum erro do cenário? Ah... Eles são de... Olha! Vai! 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 E já vai mais uma meia dúzia aqui, saco. Gente, esse jogo tá muito bem feito, cara, por Xbox Sony, assim. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Caralho, mano. Caralho! 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 O cara sumiu na minha frente. Como assim você tá sem munição, seu infeliz? Caralho! 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 O que é isso? Caraca, cadê esses caras? Vai gente! O que foi? Bota pra mim. Tá me chamando, é? Ó, olha Não é pra subir É assim, galera Você fala com o gato, mas parece que ele só olha pra sua cara E não tá entendendo o ato que você tá falando, né? O gato não fala, porra Fala Cara, é o primeiro jogo, ô, eu sou burro demais Mas... O que é que estão as balas desse... Não consigo andar com duas Não consigo andar com duas Oh, mano! Sobe esse cara, vem! O Fox é bem no esquema nessas horas, né? Ainda ganhou uma! O céu! O céuzinho! O céuzinho! O céuzinho! O céuzinho! O céu! O céuzinho! O céuzinho! O céuzinho! O céu! 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 Quase lá! E. O gay. O que nós chegar lá né? Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Caraca, mano! Desisto. Caraca, mano! 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 O que é isso? Ano, que chato! Vem por sua vida, onde estão os caras, velho? Vem correndo, vem! Vem por sua vida! Ok, tem alguma coisa aqui e eu não consigo saber o que é. Olha aqui. Vai descansar, vai, vai descansar. Se subir eu te pego. Olha aí para você. Olha a caminha. Não precisa sair. Vai descansar. Vai descansar. Só mais um. Essa arma aqui está melhor que as outras, hein? E aí? E aí, Toy? Fala que você ficou aqui para me dar sorte. Eu não sou só apenas um gato afanado. Tô aí, Toy, Toy. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí. Tô aí, Tô. Tô aí. Tô aí. Tô aí, gente. Tô aí. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?